Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre o novo cronograma da DCTF Web, publicado em 1º de fevereiro de 2021, pela Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 2005. Essa Iene, ela trouxe também a consolidação de todas as regras da DCTF Web em uma única instrução normativa. Ainda traz a seguinte determinação no artigo 19, a DCTF Web substitui a GFIP como instrumento de confissão de dívida e de constituição do crédito previdenciário, ou seja, para todos os fins de declaração para a previdência, a DCTF Web substituiu a GFIP. E como ficou o tal do cronograma? Para as empresas do Grupo 1, já estão na DCTF Web desde agosto de 2018. As empresas do Grupo 2A já estão na DCTF Web desde abril de 2019. São as empresas do Grupo 2A aquelas que faturaram acima de R$ 4,8 milhões em 2017. Para as empresas do Grupo 2B, a opção de adesão é a partir de março, competência março de 2021. Caso não opte por antecipar o envio da DCTF Web, será obrigatório a partir da competência julho de 2021. Essa adesão é irretratável e irrevogável. É feita através do portal do ECAQ e tem o prazo entre 1º e 19 de fevereiro para ser feita. Lembrando que as empresas do Grupo 2B são aquelas do Grupo 2 que faturaram abaixo de R$ 4,8 milhões em 2017. Já para o Grupo 3, entrará na DCTF Web a partir de julho de 2021, competência julho. E muita atenção pessoal do Grupo 3, muitas empresas ainda não estão em dia com o E-Social, não estão enviando a fase 1 e os periódicos, então precisa colocar tudo em dia. Na competência maio já entrarão na Folha e a partir de julho estarão na DCTF Web. Para o Grupo 4, a partir de junho de 2022. Aí ficou fácil, né? Se vocês gostaram das novidades, já conta aqui para mim nos comentários que eu quero saber. Quando todo mundo estiver na DCTF Web, vamos estar um passo mais perto de nos livrarmos do Cefip. Esse vídeo foi produzido pela professora Iris Caroline. Se você gostou, já deixe o seu joinha aí embaixo. Compartilhe com todo mundo esse vídeo para essa informação chegar no máximo possível de pessoas. E se você precisa de ajuda para regularizar a sua empresa no E-Social, entre em contato com a equipe da EB Treinamentos, porque a EB presta esse tipo de serviço e pode te ajudar a deixar tudo em dia antes de entrar na Folha e na DCTF Web. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.